Dr. Robotniks Ring Racers é a sequência de Sonic Robo Blast Kart, dessa vez com o modo Grand Prix. O problema é que o jogo começa da maneira mais psicopata possivelmente imaginável, na qual você tem a opção do tutorial e somente isso. E eu acredito que, pelo que eu estou entendendo aqui, Eggman e Tails estão trabalhando juntos no Metal Sonic criado para a corrida. Eu não tenho a menor ideia, isso é absolutamente insano. Mas eu gosto do Tails extremamente Sonic 3D Blast ali. Ele, sem dúvida alguma, é de qualidade. Mas enfim, a única coisa que a gente pode fazer, nesse momento, é fazer o tutorial. E tipo, cada uma das opções de vídeo, som, perfil e etc, controles, tudo isso teve que ser manualmente liberado conforme o tutorial seguia. É insano, é completamente psicopata. Isso aqui vai ser um negócio fascinante, porque eu me lembro de, conforme eu ouvi falar sobre esse jogo, só tinha gente reclamando das adições, porque, tipo, pelo que eu entendi, esse jogo é mais complexo do que Sonic Riders ao quadrado. O que é algo, definitivamente. Ei, peraí, por que eu estou utilizando o Eggman? Não era para eu utilizar o FEM que eu tinha configurado? Ah, tanto faz. Oh, Doutor, você está de volta cedo! Eu não sei que raio de voz eu faria para o Deus, mas tudo bem. Chegou na hora de fazer as últimas mudanças que eu fiz para os nossos Ring Racers. Vai testá-los. Uh, a propósito, olha só o controle... É, o controle gordo do Sega Saturn. Ok? Acelere e comece. Ok, eu estou acelerando e eu estou começando, indo de um lado para o outro. Da hora que estamos utilizando o Eggman, que definitivamente é extremamente bom aqui. Ou isso aqui vai ficar tão bonito no YouTube? Uh, mesmo gravando nessa resolução altíssima, já dá para sentir. Olha para isso. Olha só todas essas cores. Olha só todos esses pixels. Isso vai ser meio que catastrófico. Sei lá, eu acho que os gráficos aqui, por ser o renderizador de software, não exatamente... Olha para isso. Quer saber? Então faz. Ok, você pode ir de um lado para o outro, para a esquerda e para a direita. É realmente incrível. Seguindo adiante. Utilize os painéis Sneaker e Saia do Farol. Os teleportes do outro lado do laboratório. Tails, do que você está falando? E o que raios é isso? Oh, isso é água. Ok, eu compreendo. Oh, Sneaker, tipo os tênis. Tudo bem. Basicamente, ei, usa os dashpads. É isso que o jogo está dizendo. Você pode bonk. Oh, você violentamente vai de um lado para o outro ali. Oh, tem algas aqui na praia. Ok. Vamos em frente. Tem os... Oh, ok. Dirigir na... A alga faz você ir devagar. Ok, tudo bem. Eu precisava de um tutorial para isso. Era extremamente necessário. Oh, eu usei anéis. Oh, para de dirigir. Você tem que tomar um segundo e observar essa visão. Tails, eu não configurei o que raios você quer dizer. Quer saber? Tanto faz. Eu vou simplesmente seguir em frente e ignorar o seu tutorial. Oh, oh, você quer que eu olhe para trás? É isso? Eu não tenho a menor ideia. Só um lugar lindo para uma base. Não é verdade? Ah... Olha, tem detalhes demais que estão completamente sendo trucidados graficamente aqui. Então, eu não teria certeza. Ah, deixa... Quer saber? Deixa eu ir para as opções aqui. Rapidão. Opções de vídeo. Resolução. Oh! Yeah, não é à toa que isso aqui estava feio. Legal o jogo. Muito legal de você gravar as minhas opções. Agora isso aqui é um negócio... Uma coisa linda de se ver. Yeah, yeah. Ok, Eggman. Apreciador da natureza agora, aparentemente. Eu não vou questionar. Acho que isso deve ter sido somente uma concessão para o Tails te ajudar com sei lá o quê. Eu amo o sprite do Tails aqui. A propósito, absolutamente incrível. Extrema energia daquele render do Mario fumando baseado. Ei, Eggman, utilize ação para saber... Sim, sim, eu sei. Eu estive apertando esse botão um monte de vezes aqui. Ok? O clima interferiu com as comunicações. Ok, tudo bem. Não é necessário justificar tudo isso. Eu tenho um monte de informação importante para compartilhar. Eu sei. Aparentemente isso aqui é, sei lá, um tutorial de duas horas. Ok? Utilize ação para saber... Sim, pode seguir em frente. Tá vendo essa porta? Tem uma coisa atrás dessa porta. Incrível. É um painel que carrega. É muito mais forte. Ok, um dashpad mais poderoso. Obrigado, Tails. Ok, utilize para cruzar... Yeah, yeah, é isso. Ok, leve o teleporte. Ok, te encontro no próximo lugar. Eu compreendo. Ei, agora a gente está usando Tails, o que significa que a gente tem controles melhores. Eu estou aqui. Cadê você, Tails? Eu estou seguindo em frente. Oh, e anéis são uma gimmick que existe aqui. Ok, tudo bem. Parece que o jogo está dando, finalmente, um pouquinho de liberdade aqui para a gente. Ok, o Drift parece que funciona exatamente como você imaginaria. Bom... O anel de alta voltagem. Uma maravilha do nosso poder mental combinado. Aqui é onde tudo começou, neste laboratório. O poder de 80 mil anéis comprimidos num único ponto. Ok? Não está perfeito, mas a gente progrediu bastante. O mundo precisa do nosso trabalho. Isso está me dando ares de enredo de Mega Man 3, só dizendo. Ok. Melhor do que usar a Esmeralda do Caos. Etc. Etc. Ok, vamos em frente. Eu, sinceramente, não ligo muito para a situação da história aqui, mas... Tudo bem, de um modo ou de outro. É para eu simplesmente seguir em frente aqui? Acredito que sim. Uh! Vocês viram? A câmera deu um zoom ali. Ok. Utilize anéis... Oh, anéis podem ser usados para aumentar a força do seu veículo. Ok, é um microbus. Interessante. Preocupante um pouco. Eu sinto uma tempestade no ar. É melhor eu seguir em frente. Espera aí. Segure. Então, você vai precisar de abrir as portas. Algo para ter em mente. Você não vai sempre ter anéis, mas você sempre vai ter opções. Se você tentar usar sem nada, você ainda pode carregar um Insta Whip? Um ataque poderoso. Um ataque poderoso. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tipo... Uh! Eu fiz o Spin Dash. Oh, yes! Spin Dash é um dos botões que eu tinha. Ahm... Ok. Vamos utilizar... Insta Whip. Ahm... Ok. Você segura o botão. Então, zoop. Ataque acontece. Eu compreendo. Não muito bem, mas eu compreendo. Eu estou com anéis negativos, porque isso utiliza a força de um anel. Então, temos algo meio Knuckles Chaotix acontecendo aqui. Você pode segurar bastante à vontade, mas pode ser óbvio para quem correr por aí. Ok. É um risco. Eu compreendo. Segurando a sua carga vai drenar anéis, mas também vai impedir que você colete coisas... Ok. Tudo bem. Ok. O jogo realmente quer que eu gaste isso aqui. Quer saber? Isso aqui provavelmente é uma mecânica que só existe no tutorial e talvez, sei lá, no modo de batalha ou sei lá o quê. Ok. Entenda como utilizar isso para sua vantagem numa corrida. Eu esparei esse exatamente tipo de coisa que eu não farei. Oh, peraí. Eu tenho que utilizar isso aqui. Oh, não! Agora eu tenho que gastar tudo e eu tenho que utilizar... Peraí. Isso se qualificou como... Eu não tenho muita ideia. Ok. Não. Tenho que gastar tudo isso. Então, carregar. Então, pimba. Ok. E a porta se abre. Yeah. Mecânicas extremamente normais aqui. Jogo, por que que... Oh, ok. Já... Se você já estiver segurando, isso significa que você não pega os itens e os anéis. Era isso que... Ahn... O jogo estava tentando me ensinar. Eu compreendo. A propósito, o Good Rins do Tails nunca vai deixar de ser hilário. Ahn... Mas, ok. Eu posso atacar o Egg Robo. Sim, sem dúvida alguma. Cuidado. Se alguém bater no seu catch, enquanto você não tem anéis, você vai levar dano ringsteen. Ok. Nosso trabalho é volátil. O motor só pode ter um déficit de 20 anéis. Mas, se você tomar dano, além disso, você vai explodir. Ok. Tudo bem. Bom saber. Destruindo isso aqui. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Tem sprites de flicks aqui de Sonic 3D, o que é legal. Ok. O déficit já está em déficit aqui, mas... Ok. Tudo bem. Eu posso... Oh, peraí. Hum... Utili... Quanto mais perto de vencer, maior a recompensa. Que? Eu... Eu não compreendo o que aquela caixa de itens foi, mas tudo bem. Aparentemente, a gente está no Egg Carrier, considerando aquelas fotos ali, mas tudo bem. Pegue anéis e dirija pelo Recife. Ok. Se você tiver com um monte de anéis, você vai supercarregar. Oh! Ok. Bom, eu supercarreguei. Isso significa que a gente vai extra rápido. Ok. Nota mental. Uau! Absoluta violência daquela explosão. Digno de F-Zero. Sem dúvida alguma. Ok. Tudo bem. Mas eu tenho que utilizar anéis aqui em cima. Caso contrário, eu vou cair. Eu sinto que aquilo se comportou de uma maneira ligeiramente diferente, mas tudo bem. Oh, peraí. Parece que fazer mini-turbos aqui está mais fácil. Eu não tenho certeza. Meu jogo realmente quer que você fique utilizando anéis o tempo inteiro, não é verdade? Ah, para ser perfeitamente honesto, isso parece preocupante. Ah, mas tudo bem. Então, antes de caixas de metal, eu tenho que encontrar uma maneira de passar. Isto é uma caixa dourada ao invés de pateada. Ok. Significa que é uma caixa de itens e não uma caixa de anéis. Se eu utilizar, você vai conseguir um item ao invés de anéis. Você vai ter que decidir o que você acha que é melhor, anéis ou itens. Ok. Classicamente, eu preciso de um tênis. Eu compreendo. Pare a roleta. Oh. Ok. Basicamente, você consegue controlar e escolher qual item que você quer. E, aparentemente... Pimba! Isso faz você atravessar ali. Ok. Os tênis para seguir em frente. Tudo bem. Eu irei. Ok. Por que isso aqui está... Eu estou desorientadíssimo. Ok. Os painéis não estão funcionando. Espera aí. Utilize os três rapidamente. Ok. Tudo bem. Vamos utilizar... Oh. Ah... Eu tenho que ir, tipo, diagonalmente aqui. Ok. Eu compreendo. Mas... Utilize os três para conseguir um boost melhor. Eu compreendo. Eu meio que fracassei completamente ali, mas... Tudo bem. Oh. Ok. E agora, utilizar esses dois, um atrás do outro. Espera aí. Não. Ah... Isso não parece fácil de se controlar. Tipo... Sabe as rampas de Mario Kart Wii? Isso aqui é basicamente uma maneira de utilizar aquelas rampas, só que bem mais manual. Uau. Uau. Eu me sinto como com o Sonic. Ou você pode se sentir dessa maneira, ok. Tudo bem. Aquilo... Que a barreira polarizada te tropeça. Ok. Que faz... Impede que você leve atalhos, porque você precisa... Basicamente, utilize cogumelo para passar por aqui. Caso contrário, você se ferra. Bom de se saber. Ah... Caso contrário, você é violentamente lançado para trás. Mas... Ok. Bom saber. O jogo quer que a gente utilize anéis. Ah... Eu... Não sei. A maneira que os anéis funcionam é um pouquinho esquisita. Ok. Agora eu tenho que fazer um boost ali. Espera aí. Pega um pequeno desvio. A gente esteve focando no kart, mas tem uma invenção. Ok. Talvez uma das minhas melhores. Ok. Fale. Logo de uma vez. Sem problemas. Eu vou dar uma olhada. Ok. O lugar foi aberto e... Por que som tão explosivo? Eu não sei. Você não precisa de utilizar o boost necessariamente toda vez para passar por ali. Ah... Simplesmente vá rápido o suficiente. Gatchabom? Ah... Ok. Vamos ver a sua mira. Utilize os gatchaboms para ativar os três botões em frente. Ok. Então... Utilize gatchabom. Ok. O que há de gatcha sobre isso? Eu não sei. Mas isso aparentemente retorna para você. Gatchabom colide com o objeto e retorna para você. Basicamente significando que é um casco culpa que você pode reutilizar. E... Ok. Vamos demolir aquele pobre motobug. Ou não. Ah... E você pode se atingir com isso. Bom de se saber. Oh... Utilize para cima. Mas... Ok. Tudo bem. Mais um. Certo. Isso é simples. Isso é realmente simples. Ok. Agora eu simplesmente arremesso ali. Tá. Bem simples. Eu acho que eu errei completamente ali. Mas continua sendo simples. Ah... Isso não precisava ser tão longo. Grande revelação. Ah, meu Deus. Ok. Mostre logo o seu gênio científico, Eggman. A possibilidade de você trocar de cores. Ok. E isso... Você pode redecorar o seu... Eu, honestamente, não estou nem aí. Mas... Ok. Tudo bem. Vamos em frente. Roxo. Ok. Uau. Tem um comentário para todas as cores? Absolutamente insano. Mas... Tudo bem. Vamos... Seguir em frente aqui. Pensei que aquilo fosse utilizar automaticamente. Mas não. Ok. Nós terminamos. Significa que eu posso finalmente jogar o videogame. Seria excelente. Mas acredito que não. Ok. Utilize os breques para evitar os espinhos. Tudo bem. Eu... Compreendo. Isso aqui está tudo bem. Isso aqui ainda está perigoso. Perigoso, etc, etc. Quantos espinhos? É. Você vai encontrar muitos. Cada um é seu próprio tipo de perigo. Ok. Simplesmente siga em frente. Isso foi lindo. Absolutamente incrível de se ver. Mas... Yeah. Bom saber que... As pistas serão perigosas. Ok. Eu deixei umas molas em frente. Molas te levam para trás. Ok. Tudo bem. Espera aí. Aperte. Então, breque. Yeah. Tudo bem. Eu consigo fazer isso. Parece que eu estava pegando velocidade ali. Tipo, carregando um boost esquisito. Oh! Ok. Bela câmera. Não. Era simplesmente questão de brecar ali. Jogo de kart que quer que você breque é preocupante. Case hot. Aceleração e segure breque. Então, você vai estar bem. Sei lá. Isso parece... Extremamente errado. Mas... Tá bom. É uma maneira de você se controlar. Aqui. Ok. A sua parte é complicada. Ok. Ahn... Yeah. Ok. Brecar é legal. Mas você não deveria ter brecado ali. Tudo bem. É isso que eu ganho por não ler. Vamos simplesmente sair feito um psico. E isso faz isso aqui funcionar. Yeah. Yeah. Eu compreendo. Eu não entendo o que é esse ponto de... Oh! O ponto de exclamação significa que você está com anéis negativos. Ok. Eu compreendo. Utilize o breque de... Peraí. O quê? Ahn... Breque de emergência A mais X. Oh! Isso? Ahn... Ok. Faz o seu kart se segurar. Estilo Chaotix. Se você achar que você estiver escorregando... Ok. Eu compreendo. Breque de emergência. Ahn... Uou! Uou! Eu meio que tinha perdido completamente a capacidade. Uau! Essas rampas são violentas. Muito mais violentas do que eu imaginei. Mas... Ahn... Tudo bem. Eu perdi o controle por um instante ali. Aquilo foi esquisito. Mas... Tudo bem. Por que o jogo ainda está me dizendo para eu fazer aquilo considerando que eu passei? Boa pergunta. Ok. Tem espinhos no meio. Tem outras coisas dos outros lados. Ok. Ahn... Tem espinhos... Ok. Oh! Ok. Eu... Compreendo. É. Tudo... Tudo bem. Espera aí. Spin Dash. Oh! Ei! Olha só. Digi normalmente. Tente utilizar o Spin Dash. Ok. Se você carregar demais, você vai explodir. Eu compreendo. E parece que você pode fazer isso aqui também em curvas. Não. Na verdade, isso só vai... Oh! Yeah! Você pode utilizar o Spin Dash em curvas. Ahn... Isso parece algo. Ok. Você pode utilizar Drift enquanto você está brecando para fazer... Ahn? Ok. Ahn... Eu entendo parcialmente. Que essa plataforma deve estar abaixo da... Ok. Ahn... Spin Dash passa você passar... Ok. Tudo bem. Simplesmente... Faça o Spin Dash, então você não perde muita velocidade. Isso é algo que eu poderia ter entendido intuitivamente, mas ok. Isso não deve ser um problema. Ok? Minha técnica... Spin Dash deixa eu desviar... Tudo bem. Isso... Isso é simples. Isso é simples. Ahn... Não sei a qual técnica o Tails estava fazendo referência ali, mas tudo bem. Uau! Esse tutorial é mesmo longo. Hum! Acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Ok? Não. Está tudo bem. Ok. Até alguma coisa se tornar relevante. Que certamente ficará. Era para alguma coisa acontecer ali, você completamente escapou de uma armadilha, um buraco de oriço. O quê? É bem fácil fazer um ring shooter aparecer aqui. Ok. Vamos ver o que raios, então. Espera aí. Ahn... Jogo? Aquilo foi esquisito. Oh, acho que as minhas deadzones estão um pouquinho esquisitas, mas... Ok. Apertando o Y posso reaparecer. Eu não tenho a menor ideia do que foi mencionado ali sobre o atirador de anel. Tipo, ring shooter não é o bagulho do Sonic 3D Blast, os canhões? Acredito que sim. Então, basicamente, ele está dizendo que isso é o lag do jogo. Quer saber? Tanto faz. Ok. Caia rápido? No momento certo? Ahn... Espera aí. Qual... Ok. Esse botão. Fast Fall. No ar, tentar fazer um spin dash vai fazer fast fall. Você também pode usar o break. Evite as molas. Ok. Evite bater aquelas molas. O jogo queria dizer, especificamente. Ok. Tudo bem. Pensei que eu tivesse feito aquilo no momento correto, mas evidentemente isso não é o caso. E... Agora? Ok. Isso parece razoável. Significa que eu posso carregar um spin dash no ar? Ok. Tanto faz. Se os breaks estão bons, pegue... Ok. Siga em frente. Simplesmente, siga em frente e pegue o teleporte. Isso é simples. E não tinha como realmente fracassar ali. Quanto tempo mais de tutorial a gente vai ter aqui? Misericórdia. Ok. De volta ao Eggman. Eggman, o sinal. Ah... Oh... Ok. Tutorial de drifts. Certo. Ok. O drift funciona exatamente como você acha que deveria. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. E o Eggman meio que está se controlando da maneira esperada para o Sonic RoboLash 2 Kart. Ok. Ok. São fáceis. Você vai conseguir carregar mais. Ok. Você pode carregar de amarelo, vermelho, azul e arco-íris. Isso é realmente absurdo. Mas se eu for devagar demais, eu vou carregar mais fraco? Oh, isso é extremamente decepcionante. Mas tudo bem, então. Bom de se saber. Sei lá. Eu acho que se você estiver mais devagar, ter um boost pior é extremamente errado. Mas tudo bem. Está valendo. Seu kart... Oh, o quê? Seu kart dirige de uma maneira diferente debaixo d'água. Extremamente preocupante. E eu reparei na diferença. Isso explica o momento Tony Hawk ser um pouquinho esquisito. Assim que eu chegar naquela torre, eu devo reconectar com Tails. Ok. Tem uma esteira que vai evitar... Ok. Eu vou precisar conseguir um Rainbow Drift ali. Eu vou precisar de ajustar as Dead Zones lá nos controles. Isso é algo sério. Ok. Ah, qual é? Ah! E eu... Aquele não foi um ângulo bom. E eu explodo consequentemente. Notei que aquele era o sprite de Sonic Mania. A propósito, belo detalhe. Mas ok. Vamos com muita calma. E aqui a gente imediatamente solta e corrige os nossos conteúdos. Ok. Tudo bem. Isso parece razoavelmente razoável. É, Eggman. Pode me escutar. Aham. Instruções de Drift. A parte mais difícil. Ok. Uma bomba... Oh! Isso ainda existe. Legal. Ok. Quando chegar no final, utilize o escudo para fazer a bomba desaparecer. Ok. A gente vai ser perseguido por um Deaton automático. Ah, não. Espera aí. É a bomba do... Multipleta do Sonic 3. Eu tinha esquecido, mas é verdade. Ah, ok. As instruções que o Eggman está dando aqui são meio óbvias. Ok. Dirija rapidamente ou seja destruído. Essa é a história. Eu já pratiquei um pouquinho disso aqui no Sonic Robo Blast 2 Kart normal, então eu sei que isso aqui é, eu sei que tinha o mod ensinando como lidar com isso e etc. Eu compreendo. Eu fui devagar demais. Ok. E esse é o problema, geralmente, quando eu jogo Sonic Robo Blast 2 Kart. Que eu sempre tento jogar como se, sei lá, eu estivesse jogando Mario Kart Wii e acabo desacelerando um pouquinho mais do que eu realmente deveria em algumas ocasiões, mas tudo bem. Tipo, dali eu tinha que soltar o Drift. Caso contrário, eu ia explodir. Sendo que o meu instinto é manter o Drift carregado por mais tempo. Mas... Oh, espera aí. Ah. Isso não foi bom, mas deu certo no fim das contas. Ok. E eu vou simplesmente ficar soltando o Drift. Exceto que ali, não. Hum. Ok. Agora eu vou ter que fazer isso debaixo d'água. Yeah. Eu... Isso é preocupante. Para falar a verdade, isso aqui é mais fácil debaixo d'água. Ok. Legal que, tipo, as rampas ali dão uma auxiliada. Isso é legal. Definitivamente. Ok. Vamos seguir em frente por aqui. Eu não posso utilizar boost nem nada porque eu não tenho anéis. Ok. Tá chegando no fim. Utilize um Rainbow Drift no final. Ok. Vamos lá. Por que que eu dei uma saltadinha ali? Eu não tenho a menor ideia. Eu gosto do fato de ter um barulho de uma arma carregando quando você chega no boost mais poderoso. Ok. Escudo elétrico. Utilize o escudo elétrico para assassinar o casco azul. Simples de se compreender. Quer saber? Isso aqui tá realmente complicado, mas isso parece o tipo de coisa que vai ficar extremamente divertido. Quando eu jogar pra valer. Ok. A energia se foi. Tem molas aqui. Ok. Ok. E aí, olha. São as luzes do Mega Drive também ali. Pra falar a verdade, eu não tenho certeza exatamente de onde. Bom, tanto faz. Tutorial excruciantemente longo. Permonece excruciantemente longo. Ok. Prática com molas. Ok. Tudo bem. Eu acredito que isso não é exatamente super necessário, mas de boa. Eu precisava de ter feito isso melhor. Eu ainda não sei o que ele tinha dito ali com os Rincanos, mas tudo bem. Tanto faz. Vamos pegar as molas amarelas, porque elas são mais fortes do que as molas cinzas. Naturalmente. Ok. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Oh. Quer saber? Vermelho não é erro. Oh. Será que? Bom, isso foi um fiasco. Oh. Você perde velocidade com algumas das molas? Eu acho que o jogo está tentando ensinar isso pra mim. Ok. Molas azuis são... Extra-poderosas. Oh. Ok. Isso é meio ao contrário do que... Wow. Meio ao contrário do que eu iria esperar, mas tudo bem. Ok. 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 Deixa eu simplesmente brecar aqui. Melhor do que tentar utilizar drift. Sei lá, tentar brecar ao invés de utilizar drift parece algo extremamente ao contrário. Tipo, o tipo de coisa que você precisaria fazer em Super Mario Kart e Mario Kart 64, mas... Oh, vou ter que dar um jeito de cruzar a água. Ok. Então, observe. Oh. Tipo, essas molas. Yeah. Tipo, essas molas. Oh, peraí. Hmm. Ok. Eu acho que a melhor coisa a se fazer é simplesmente dirigir pra trás ali. Ah, percebeu uma coisa também. O jeito que você... Tails, eu sei. Eu tô vendo as molas. Vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Boing. Yeah. Yeah. Isso funciona perfeitamente bem. Hmm. E agora o quê? Ok. Agora a gente tem mais molas. Certo. Eu sempre posso utilizar uma queda rápida pra cair com pressão. Isso é algo que seria realmente útil no Sonic RoboLash 2 Kart. Isso... Isso é algo que eu... Certamente aprovo. Ok. Isso... É simples de se compreender. Bem simples de se compreender. Uh. Eu dei uma... Kikada bem... Kikada ali. Ok. Perfeito. Isso aqui vai ser um... Peraí. O quê? Ok. Eu posso fazer manobras depois de... Ok. 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 Isso aqui deve funcionar da... De uma maneira parecida. Ah. All Stars Racing Transformed. Ok. E as direções... Oh. Pra cima faz você ir pra baixo. Ok. Como All Stars Racing Transformed. E pra baixo faz a gente ir pra cima. Mas a gente perde velocidade. Ou será que isso é tipo... Ok. Vou apertar pra direita. Isso não realmente ajudou. Ir pra esquerda vai simplesmente fazer a gente ir pra esquerda. Não é? Peraí. Eu fui pra baixo. Eu não tô entendendo exatamente o que o jogo quer de mim. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente... Oh. Se você não apertar nada, você perde a chance. Isso é esquisito. Isso aqui é muito esquisito. E não é exatamente a coisa mais natural do mundo. Ok. E meio que tem o timing... Ali que você... Ok. Eu não fui pra cima dessa vez. Por que eu não fui pra cima dessa vez? Eu não tenho uma ideia. Mas... Tudo bem. Vamos lá. Cool. Só que... Só que não. Ahm... Eu não compreendo. Oh, o jogo tá dizendo pra baixo. Ok. Pra baixo faz você ir pra cima. E é assim, claro. Eu... Eu... Eu sabia disso. Eu nem tinha percebido que o jogo tava indicando exatamente quais botões eu tinha que ter apertado ali, mas... Peraí. Peraí. Uou. Eu nem encostei no controle. Santo... Joy-Con Drift acontecendo aqui no DualShock 4. Mas... Tudo bem. Eu... Ajusto isso nos controles depois. Ok. A carga me dá um bônus que ajuda a fazer os meus Drifts Scanner mais poderosos. Ok. O que eu tinha que fazer ali? Eu não sei. O teu estava... Me deixando confuso ali. Ok. Aperta pra cima. E os Drifts são mais poderosos agora. E agora aperta pra cima novamente. E é. Pra cima faz você simplesmente ir pra frente. Ah! Isso parece extremamente preocupante. Mas ok. Vamos carregar um Drift mais forte ainda. Porque isso é uma coisa necessária aparentemente. Eu não senti exatamente qual era a força ali. As turbinas estão offline. Ok. Mas o Tails pode dar uma corrigida. Tudo bem. Eu compreendo. Evite as molas. Absolutamente consigo fazer tal coisa. Ok. Mas a gente tem mensagens aqui. Ok. Só pegar um painel de caminhota enquanto estiver no boost. Eu vou extra alto. Conseguindo atalhos extra altos. Ah! Eu não acredito que eu vou me lembrar de metade disso aqui. Quanto for necessário. Ok. Vamos simplesmente utilizar o boost. E vamos apertar pra esquerda. Oh! Uau! O jogo lagou ali. Absolutamente insano. Ok. Tem botões aqui. Eu tenho que ativar os três. Eu posso utilizar meus anéis pra fazer um insta-lip. Ok. Bom saber. Tails. A propósito. Eu reparei que tipo. O jogo está utilizando o renderizador de software. Ao invés de renderizador de OpenGL. Isso! Olha. Tails. Por que você estava arbitrariamente acelerando sozinho? Eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Então faz. Vamos. Vamos em frente. Vamos ativar os três botões. Oh! Estava acelerando porque eu estava segurando os anéis ali. Ok. Boom! Instant wave. Uau! Qual eu? Estava segurando. E fiquei completamente fora de controle. Ok. Vamos em frente. Agora segura o botão. Oh! Vou ser recompensado com anéis ali naquela situação. Eu compreendo. Espera aí. Eu não quero. Por que eu estou segurando? Por que eu estava segurando? Ok. Porque novamente Dead Zones. Eu compreendo. Ok. Eu apertei um botão. Foi realmente incrível. Vamos voltar por exatamente o mesmo caminho. Sim. A resposta é sim. Isso é bom. Ok. Esses são os três botões que eu tenho que apertar. Então. Pimba! E agora só falta um botão. E acredito que ele está para lá. Eu acho. Eu espero. Sinceramente. Eu não tenho certeza. E é porque eu vim a partir dessa direção. Então. Ok. Eu acho que eu tenho que simplesmente seguir ali pelas rampas. Eu. Eu certamente compreendo em teoria. Em teoria. Eu estou entendendo. Um monte. Ok. Deixa as molas te levar. Oh! Ok. Eu compreendo. Novamente. Meio que um momento Tony Hawk aqui. Deixa eu simplesmente... E então o jogo eleva a gente o suficiente. Ok. Continua desorientando de uma maneira insana. Mas valeu. Ok. Agora. Qual o lugar mais seguro de descer? Caça V. Vamos por aqui. Ok. Isso aqui foi um lugar seguro de se descer. Espero que eu não tenha que fazer isso tudo aqui novamente da próxima vez. Ok. Tudo feito. Excelente. Aperta pra frente. Ok. Oh! O vento permite que você espere mais para... Eu estou indo no lugar completamente errado. Espere mais para... Fazer manobras. Bom de se saber. Ok. Então. Então eu tenho que apertar pra baixo. Ali no final. Yeah. Ótimo. Perfeito. Exatamente o que eu queria. Eu preciso relaxar. Blá, blá, blá. Não. Eu preciso ajustar as minhas dead zones. Isso é necessário. Ok. Aperte pra baixo. Oh! Ok. Tudo bem. Simplesmente aguarde mais ainda. Certo. Eu absolutamente compreendo. Ok. 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 O problema maior aqui é que, tipo... Eu fico apertando direções ali prematuramente porque eu quero influenciar o Tails no ar. Só que isso não é realmente possível. Só porque eu... Perfeito. Me leva pra mais longe. Não significa que é o correto. Às vezes um... Uma manobra... Oh, meu Deus. Isso... Isso é complexidade desnecessária. Só dizendo. Ok. Eu acho que eu tinha que descer. Peraí, o que faz você descer ali exatamente? A música meio que parou. Ok. Vamos em frente. Ah, não. Isso faz você ir pra frente, mas faz você descer. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Vamos não explodir aqui dessa vez. Ok. Ali, novamente, um dos botões estava se apertando sozinho. Peraí, mas ali eu fui pra frente ao invés de ir pra baixo. Qual que... O que o jogo quer que eu faça? Ok. Quer saber? Provavelmente quer que eu vá pra frente e desça violentamente. Oh, exceto que não. Tails, eu não tenho certeza do que você quer de mim. De modo algum. Ok. Vamos lá, novamente. Oh! Yeah, yeah. Super legal. Eu absolutamente apertei o botão pra cima ali. Definitivamente aconteceu. Vamos sentar novamente. Ok. Timing meio insano. Meio exigindo que você faça a previsão do futuro ali, mas tudo bem. Meu, que sacanagem que você não tem uma opção real de não fazer aquilo, mas tudo bem. Oh, meu Deus! Ok. Os dados de treinamento estão completos. É meio engraçado. Ou pode elucidar, não importa quanto tempo a gente demorou pra chegar aqui, uma máquina com metal pode jogar novamente em segundos, pode ter sido cinco dias ou cinco anos de desenvolvimento de Ringo Racer, isso não iria importar, blá blá blá, etc. E a gente finalmente pode começar o videogame! Ringo 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 R